Estamos aqui na Oliver Motos, mais um dia de trabalho Hoje com uma Dafa Next G50 Essa moto é do Ismael, veio lá do Capão Redondo Aqui pra Oliver Motos e Saqueira Vamos fazer verificações da válvula dessa moto Regular E mostrar pra vocês Essa tacarrola aqui personalizada, verde, muito louca Bacalhauzinho aqui também, show de bola E é isso aí galera Vamos começar aqui fazendo a regulagem de válvulas Que a gente trouxe pra fazer a regulagem Vamos tirar aqui as querenagens Tirar o tanque E vamos fazer essa regulagem E essa verificação pra ver como que tá E passar por frente galera, é isso aí Espero que vocês gostem mais desse serviço Aqui na Oliver Motos da Franex 250 Aqui galera, você acompanha tudo que acontece na sua moto Valeu, ó Olha o escape aqui Isso é da hora, hein É isso aí galera Valeu E aí galera, continuando aqui o serviço da Franex 250 Regular de válvulas Conferindo aqui as válvulas de escape Lâmina 015 Tá travada Tanto um lado galera Como o outro Mostraram vocês aí Tá com Tá com as válvulas presas Vamos ver agora Passar a lâmina aqui na válvula de admissão Vamos ver como que tá a admissão A admissão tá boa Uma tá boa, outra tá mais presa galera É isso aí Vamos fazer a regulagem dessas válvulas E dar continuidade Mais serviço final de válvulas Valeu E aí galera Já fizemos aqui a regulagem de válvulas da Nex 250 Já fechamos aqui a tampa Aqui tá a guarnição Substituímos E também o fito de combustível Agora tá aqui o novo original Agora vem branco O que vem de fábrica é preto Então é isso aí galera Vamos finalizando por aqui Vou montar essa moto Vamos ligar E testar ela É isso aí galera Espero que vocês gostem Valeu E aí galera Já finalizamos aqui a regulagem de válvulas dessa moto Vamos ligar ela aí Tá com o escapamento esportivo Barulhento Tudo que o pessoal gosta Vamos ver Essa moto tá com 59,1 km Vamos desligar Que o barulho tá um pouquinho alto aí Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Mais esse serviço Regulagem de válvulas da Nex 250 É isso aí galera Vou ficando por aqui Mais informações Acesse aí na descrição do canal Galera Deixa o seu like Compartilha E é isso aí Valeu